Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coeb, mais um vídeo com nossa amiga Brenda, aqui na casa da nossa amiga Brenda, a Brenda dos bolos de pote, né? Saiu de rende tudo, graças a Deus. Você foi sair da bicicleta e vendeu? Eu, eu rendi tudo. Quanto é que você vende um potinho daquilo? Sete reais. Sete reais um pote de bolo, um pote de bolo no pote, né? É. Ah, tá certo. Um pote de bolo no pote. É sete reais, a Brenda tá começando a trazer a renda pra casa, viu? É, eu tinha, graças a Deus. Graças a Deus, né? Que bom. É que nem que sempre eu digo, ter pra vender vai ser vendido, entendeu? E lá, vamos virar esse lado pra cá. Ter pra vender vai ser vendido, entendeu? Ou se eu fizer alguma coisa pra vender, vai vender. É. Vai vender. Porque as pessoas, com certeza, agora, depois do vídeo, vão ficar com vontade de provar do bolo. É. Que a gente já falou que é muito gostoso, viu? Eu também fiquei sabendo que o Chico Moseu andou por aqui. Não é visitar uma chaguinha, né? Foi. Foi. Ele disse assim, Chico, pra comer um bolo na casa da prenda e bolo gostoso. Foi? Que o bolo que gostou, né? Foi? Foi. A gente passando, tava caçando a casa da mulher aí. E eles falaram aqui. Caçando a casa de quem? Era da dona... Dona Rosa. Dona Rosa. É uma... Dona Rosária. É. Que ele achou que a dona Rosária era nessa região, mas não é. A dona Rosária era em outra região. Aí ele veio. Aí chegou aqui bem na hora do bolo. Foi. Eu tinha saído pra buscar relato, aí eu rir. Aí na hora que eu cheguei aqui, ele tinha passando ali. Parabéns. Perguntando. Aí eu chamei pra lá de casa, né? Almocei a casa. Almocei a casa pra ele. Foi. Comeram o bolo. Aí foi o sumboto. Ele me falou. Eu gostei da visita. Você gostou da visita? Gostei. Você já conhecia ele, Chico Museu? Sim, ele já. Só não cheia. Mas Chico Museu já conhecia. Isso. Pois, o pedreiro foi almoçar, é? Foi, foi almoçar. Foi almoçar da galinha, tá aí. O pedreiro foi almoçar. Porque ele tava botando aquele tijol lá em cima. Ah, é mesmo. Porque o pedreiro que fez a casa, deixou daquele jeito. Tava muita brecha. E agora, pra se rebocar a casa, tem toda essa trabalheira aí, ó. Dá um trabalho. É. E ele falou que termina quando? Ele disse que termina amanhã, porque é daqui, né? Uhum. Aí eu disse que só demorou mesmo, porque ele quebrou, ele foi atrás das extensões. Pra engrinar daquela mesma sogra até aqui. Ele foi atrás das extensões. Foi? Foi. E já podia ter cortado os tijolos, né? Não é. Não, ele não cortou não, porque ele disse que não vai mexer esses negócios. Ele arrumou a extensão pra trazer a casa da sua sogra? Foi. É um duzentos metros, né? Uhum. Aí ele arrumou, aí ele corromou com a Marquise, né? Uhum. Você já pensou arrumar um fio da casa da sua sogra pra cá e deixar a sua casa com energia? Ah, era muito mais. Duzentos metros de um fio é mais ou menos um duzentos metros, né? É. Um duzentos metros de fio. Uhum. Pra chegar a energia aqui na casa da Brenda. Seria bom demais. Seria muito bom, né? Não é? Seria uma maravilha. Pois não é? É. Uma hora vai dar certo, viu? É assim. Dizer pros nossos amigos e nossas amigas que estão nos assistindo nesse momento, muito obrigado por ajudar a gente a chegar até aqui nessa corrente do bem, né? Esse daqui já é dos seus conhecimentos? Uma cesta básica? Não. Não é dos seus conhecimentos. Uma cesta básica no valor de duzentos reais. Essa cesta básica, ela vem do nosso amigo seu João Batista do interior de São Paulo. Não, não, não. Mas muito obrigada, né? Muito salvo, obrigado, né? O nosso amigo seu João Batista do interior de São Paulo está nos assistindo nesse momento. Aquele abraço. Abraço pra todas as nossas amigas e amigas que estão nos assistindo, né? Verdade. Aí ele diz, Chico, uma cesta básica lá pra nossa amiga Brenda. Muito obrigada, agradeço. Muito obrigado, né? Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos por esse trabalho, chegar na casa dessas pessoas, viu? Pessoa do bem, que não vejo a hora de fazer o bem se olhar quem também, assim que nem eu falo, viu? E dizer muito obrigado. Obrigado, meu. E também dá até mais. Ele mandou também pra você, encomenda pra sua casa. Confira aqui. O nosso amigo seu João Batista do interior de São Paulo. Muito obrigado. 3,50 reais. 3,50 reais. Ele mandou pra sua casa. Agora é isso que eu conheço. É pra pagar o pedreiro. É pra pagar o pedreiro, né? Olha. Pagar o pedreiro. Eu vou pagar isso amanhã quando eu terminar. Só quando terminar. Só pra terminar. Só pra terminar. Aí que eu falei. Aí que você vai pagar ele, né? Não pode pagar na frente. Às vezes a gente paga... Não é dizer que o pedreiro vai fazer isso. Mas a gente paga umas coisas adiantadas e isso dá um trabalho pra gente. Aí só pra terminar. A gente não vai dizer que o pedreiro vai estar fazendo isso, né? Mas em todo mundo, até o dedo das mãos não são iguais, né? É verdade. E às vezes a gente acaba fazendo isso, mas isso dá um trabalho enorme. Dá um trabalho enorme. Pois é, pois agora eu fiquei pensando. Já pensou um cabo da casa da sua sogra pra... Pra cá, pra você ter suas coisas. E você poder trabalhar. A Brenda não vê a hora de trabalhar. Você já pensou? Ah, eu tô mandando mensagem que vai falando que o Diego vai correr bolo de novo. É? É, gente. E se acaba que eu vou fazer isso. Então eu vou fazer ela hoje, né? Porque tem que ir pra reunião na escola aí. Mas eu não vou fazer hoje. Não vai fazer hoje. Fazer que nem a Luzia. A Luzia, o pessoal liga pra ela pra fazer bolo. Ô, Luzia, tô querendo um bolo. Tô querendo bomba. Tu quer contar bomba? Três bombas? Não, eu faço já, já. Quer um bolo? Eu faço já, já. Então a Luzia não dispensa, viu? Então, seja assim também. Não é tempo de dispensar a venda, né? Então tá aí a Luzia. A Luzia, como ela diz. Ó, Chico, eu não vou dispensar não. Eu vou fazer. E tá sempre procurando fazer alguma coisa. Isso é muito importante. É o que eu sempre digo pra todas as nossas personagens. Procurar fazer alguma coisa no momento. Aproveitar o momento, você entendeu? Que tá entrando ajuda. Pra ter uma renda em casa. Eu falo pra todas. Eu não falo só pra você. Eu não falo só pra Luzia. Eu não falo só pra Dalhany. Eu falo pra todas essas pessoas que... Pra aproveitar esse momento. Que é ajuda, não é um benefício, assim, entendeu? Então, estão ajudando? Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar que é pra ter um extra, assim, entendeu? É. Isso é muito bom. Você ontem, você não foi vender os bolos? Pois, hoje já comprei a minha mistura, né? Comprei a minha mistura. Pô, não é? Pois é assim. Eu gostaria pra comprar mais material pra mim. Comprar mais material, né? E as nossas amigas que lhe ajudaram, com certeza, ficar muito feliz com isso. Com certeza. Ficar muito feliz de ver você trabalhando, ver você trazendo ajuda pra casa, pras crianças, né? As pessoas pedirem... Ver seu filho pedindo um leite, um pacote de leite, que nem você falou no outro tempo, né? Seu filho queria comer um cuscuz e não tinha massa de milho pra fazer um cuscuz. Isso dói da gente, não dói? Isso dói muito. De a gente ver os filhos da gente pedindo uma coisa, a gente não tem. Isso que incentiva a gente a trabalhar. A gente tem como usar isso, um incentivo. Pra gente trabalhar, que eles não são o culpado de estar no mundo, não. O culpado somos nós. Que somos o pai. Você entendeu? Então, a gente é que tem que ficar com dói e correr atrás. Porque muitas pessoas, às vezes, não sabem pra onde correr, não tem oportunidade, mas muitas pessoas têm oportunidade de fazer alguma coisa. Sabem fazer alguma coisa. Você sabe fazer o bolo? Esse bolo de pote já é novo ou é da agora? Não, é de agora. É da agora, né? É de agora. Você já começou a fazer agora, né? Uma receita que vem das nossas amigas, né? O bolo de pote. Tem também, você sabe fazer o pastel, né? O pastel. E bolo de milho, bolo de goma. Então. Tá recomendado um bolo de cenoura. Tá recomendado um bolo de cenoura. Exatamente. Eu não vejo a hora de você iniciar o seu trabalho. Eu não vejo a hora, viu? Fica uma torcida enorme pra você. Porque sabe que eu torço muito pra essas pessoas que querem fazer alguma coisa. Eu torço muito. E tá dando certo, viu? E dizer obrigado por você estar nos assistindo. Obrigado nossos amigos por compartilhar nossos vídeos. Se você não for inscrito no canal, que se inscreva, né? Vem estar com a gente nessa corrente do bem. Fazer o bem sem olhar quem é bom demais. Mas, Maria, pra mim, todo dia eu salvo de casa fortalecido de poder fazer isso. Chegar aqui com uma cesta básica e dizer que é pra você. Entendeu? É uma felicidade enorme. E dizer mais uma vez, muito obrigado, nossa amiga, seu João Batista do interior de São Paulo, não perde o vídeo, viu? É, muito obrigada. Você fala com ele de vez em quando? Fala. Eu tenho vergonha de mandar mensagem, mas eu tenho vergonha de mim. Qual é a vergonha que você tem? Não, eu sei lá, que eu tenho ele mesmo. Mas eu mando assim, bom dia, boa tarde. Exatamente. Manda mensagem pra ele. Ô, seu João, tudo bem? Porque ele gosta muito de você, viu? Ele tem você como a filha dele, viu? Eu como pai dele. Ele gosta muito de você, então, você diz, ô, tudo bem, como é que você tá? Você tá bem? Você entendeu o que é? Isso também são pessoas que tem a gente como que fosse da família. A gente também tem que ter essas pessoas como que fosse aqui da família da gente, você entendeu? Porque de outro lado, ele está muito preocupado com a gente, viu? Tá bom? Muito obrigado, seu João Batista. Aquele abraço, meu amigo. Um abraço pra vida de saúde, paz e felicidade. Um abraço pra cada um das nossas amigas e amigas que estão nos assistindo. Que Deus traga paz e felicidade pra cada um de vocês que estão nos assistindo. E vamos que vamos. A gente, ensinado, se dedica todos os outros dias de trabalho. Cada dia a gente procura dar o melhor. Às vezes a gente não é perfeito porque não é mesmo, mas estamos dando o nosso melhor. Obrigado. Um breve mais vídeo. Tchau, tchau.